Bom dia, escolha o seu canal para relatar algo que aconteceu comigo em 2004. Meu tio Rubens adquiriu um terreno próximo a Coroa Grande, em frente a um lugar maravilhoso, conhecido como Bicão do Caderna. São vários bares, um colado no outro, e em cada bar há uma queda de água de cachoeira, um lugar maravilhoso, em uma região praiana. Rapidamente ele construiu três kitnets no local para alugar, e em seis meses estavam três prontas. Enquanto não alugava, ele me convidava todo final de semana para ir com ele e sua esposa, a tia Vera. Naquela época eu tinha acabado de vender um Fusca, que comprei da agência Lima e Silva, em Senador Câmara. O Fusca era lindo, ano 86, a Alco, e tinha sido da empresa Café Paletas. Era um típico veículo de empresa, adquirido pela empresa de Café Paletas através de um leilão. Vendi o carro para a tia Vera, e fomos para a Coroa Grande de Fusca. Eu, recente casado, levei minha esposa num passeio. Naquela noite de sábado, fomos para a praia de Coroa Grande. Comimos churrasco, nos divertimos muito, pois queríamos conhecer toda a região. O lugar era realmente lindo, porém a praia era imprópria para dar banho. Depois de curtimos todos os bares e restaurantes da região, resolvemos voltar para casa. As kitnets ficavam no terreno dentro de um atagal. Quando chegamos, em frente à kitnets, avistamos algo que atormenta até hoje, e não dê jesus para ninguém o que passamos. Meu tio no volante, eu no banco do carona ao seu lado, e as mulheres no banco de trás do Fusca, eu fui o primeiro a ver. Era um animal de aproximadamente 2 metros de altura. Pegos negros por todo o corpo. Suas mãos com 5 dedos normais, mas toda peluda, e com unhas enormes. Só aquelas unhas matariam uma pessoa. O rosto era de focinho de cachorro, muito comprido, e dentes enormes. Quando afistei, ficamos aproximadamente 1 metro de distância do animal. E quando vi, falei assim dentro do carro. Que coisa é essa? Vocês estão vendo também, ou só eu que estou vendo coisas? Pelo fato de ter bebido um pouco. Quando acabei de dizer isso, as mulheres começaram a gritar. O meu corpo foi tomado pelo medo excessivo. E joguei na hora. O efeito da bebida parece que tinha sumido com a adrenalina do momento. Até o meu tio e eu gritamos junto com as mulheres. O animal ficou parado de pé, em frente ao carro. Com os braços abertos nos encarando. Quando paramos de gritar, ele simplesmente correu em pé, como uma pessoa. Ficamos com o carro ligado, tentando ver para qual local ele foi. Mas não avistamos mais. Vejo vários relatos desse animal atacando. Mas graças a Deus, não foi esse o nosso caso. Continuamos a voltar ao local vários finais de semana. Mas depois desse episódio, meu tio sempre anda armado. Hoje meu tio é falecido e minha tia Vera ainda vive e as kitnets foram vendidas com a morte do meu tio. Vocês são as primeiras pessoas que contam esse fato. Desagradável o que aconteceu conosco. Graças a Deus, não fomos atacados. Mas tivemos a infelicidade de ficar cara a cara com essa fera. Se ele quisesse, nos mataria facilmente. Foi um tormento sair do carro após um incidente. Ficamos quase três minutos ou mais dentro do carro, com o veículo ligado e faróis acesos no alto. Meu tio foi o primeiro a descer e em seguida desci. Abri o banco do carona para minha tia e minha esposa sair. Entramos na kitnet, pegamos algumas facas e fomos até o veículo para desligar e apagar o farol. Entramos novamente e rapidamente em casa. Mas tive a sensação de estar sendo observado. Esse relato aconteceu comigo. Não foi nenhuma história que alguém me contou. Peço a Deus que ninguém passe por isso. Hoje, tenho 44 anos, sou divorciado e sou fã do canal. Pois acredito que muitas pessoas que assistem ou se interessam pelo assunto é porque já passaram por algum encontro com esse ser. Tudo começou no final do ano passado. Eu e mais dois amigos fomos para o sítio do nosso amigo Luiz Fernando. Quando chegamos lá, não percebemos nada de errado. Até porque estamos acostumados a ir sempre ao mesmo sítio. Nesta viagem, levei uma bomba para fazer medo dos meninos. Seria apenas uma brincadeirinha. Lá no sítio tem uma mata muito grande que dá acesso para o rio. E no outro dia, acordamos cedo e fomos ao rio. Mas gostamos muito de curtir a natureza. No caminho, encontramos um homem muito estranho. Mas não ligamos. Até porque aparece gente estranha ali todos os dias. Ficamos um pouco no rio e depois voltamos para casa e fomos direto olhar os animais do sítio. Notamos que estavam faltando alguns animais pequenos. Galinhas, pintinhos e outros. A avó do Luiz Fernando chamou a gente para almoçar. Almoçamos e ficamos curtindo o sítio. Era um lugar muito lindo e tranquilo. Anoiteceu e a gente foi jogar baralho. E mais tarde, por volta das onze e meia da noite, ficamos lá fora, conversando e observando que noite linda estava no sítio. E de repente, meu amigo viu de novo aquele homem estranho que havíamos encontrado no caminho do riacho. Aquele homem entrou no mato e ficamos curiosos pensando o que ele ia fazer aquela hora no mato. Deixamos para lá. Entramos e ficamos conversando, pois não estávamos com sono. Por volta de meia noite, começamos a escutar barulhos vindos lá de fora. Os cachorros estavam brigando com alguma coisa. Estavam alforoços lá fora. Um de nossos amigos, o mais novo, resolveu olhar e de repente começou a gritar, quando viu um animal muito feio e preto lá fora. Nesse momento eu, o Luiz Fernando e sua avó, fomos olhar o que era a coisa. E era realmente muito feia. Como ali no sítio não tinha arma, eu peguei a bomba que levei e joguei para cima do animal. Aquela bomba estourou assustando o animal, que saiu uivando e correndo para dentro da mata. Os cachorros do sítio foram atrás daquela criatura. No outro dia, muito cedo, resolvemos ir embora. Pois estávamos com medo daquela criatura voltar. E esse foi o meu relato. Isso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2020. E esse foi o meu relato.